Como sempre eu gosto de mencionar, com este carro eu estou a bordo de muito luxo Mas eu ainda fico confuso se este carro é uma EVM Se ele é um Passat daquele importado Eu ainda fico mais confuso quando vejo que ele é um APEC Mas bem, hoje vamos testar esta potência aqui no RetroGarage no autódromo Vale para lembrar que ele é tração dianteira E 130 cavalos é muito suficiente para ele Ele anda bem aqui, olha, com vontade Não vou ter nenhuma necessidade de correr com nenhum doido na vida real Mas aqui no jogo, olha, ele anda bem E ele é ágil, olha, ele é bem ágil Bom, não, ele é ótimo de pôr Olha, eu consegui fazer ainda mais rápido que o tempo que era indicado dele Ele realmente tem potência para isso, ele tem força Porque aí tem que estar em mãos que são bem acostumadas com o carro E também em boas mãos, que são habilidosas E ele tem cinco machos É realmente, quando ele freia O peso dele vai todo para frente e a traseira dele fica muito solta Tanto que ele não é tração traseira, ele é dianteira Mas ele fica bem solto quando a gente freia aqui de uma vez Talvez seja mais difícil fazer drift, mas fazer donuts seja mais fácil Donuts são isso É você fazer zerinho de ré Realmente esse áudio é um carrinho de muito bom controle E aí Tchau 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 Tchau